Olha o lobo mau, olha o Super Mario Sou ULBO MALU! Sou ULOBO MALU! Eu pego essa bandida e tá com o birimbau O LOBO MALU! O lobo alto, alto O lobo alto, alto Pega lobo mau Pega lobo mau Pega lobo mau Werder oficial Werder oficial Werder oficial Werder oficial raja vai pra lá na presa Hete bala nele Hete bala nele O lobo mau Olha o Super Mario, olha o Lobo Mau, olha o Super Mario Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Quem é o oficial? Sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Eu pego essa bandida e taco o birimbau Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Pega Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Pega Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau Perdeiro oficial Ninguém é oficial, já vai bala na 13 Mete bala nele, mete bala nele